Olá Santa Bárbara do Oeste, olá Brasil, olá cidade, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora a informação precisa para você aqui no nosso jornal. Olha aí, atenção, atenção, o WhatsApp na tela, põe na tela, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, seu Josué, 997-824426, se você tiver uma reclamação aí do seu bairro, da sua rua, fique à vontade, gente, fique à vontade. Vamos se inscrever aqui do nosso canal, isso? Olha aí, o número de inscritos crescendo, aumentando cada vez mais, compartilhe aqui o nosso programa, clique aí no gostei e ative o sininho. Olha, daqui a pouco você vai acompanhar no Jornal da TV SB Notícias, o estado de saúde da jovem de 28 anos que luta pela vida aqui no Hospital Santa Bárbara. Ela teria perdido aí o filho, né? Estava de 36 semanas, o bebê não resistiu e acabou falecendo. Agora vai ter que ser feita aí uma cirurgia, um procedimento médico para que possa agora salvar, né? A vida, prevalecer a vida da mãe. A criança, lamentavelmente, não resistiu, não está mais em vida, mas agora os médicos lutam para que essa possível cirurgia seja realizada e tenha sucesso, né? Olha, triste demais. Daqui a pouco você vai acompanhar esse caso. Olha, subiu para 335 o número de mortes por Covid-19. Disparou essa semana, 10 dias praticamente consecutivos. Os números, vocês estão lembrados, na semana passada nós havíamos comentado aqui, é divulgado 303, né? 303 mortes subiu para 335. É um número muito alarmante. Já, já nós vamos passar aqui para vocês todos os detalhes, tá bom? Eu volto já, já. É rapidinho, 30 segundos. Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Olha, eu vou contar para vocês essa história. É o seguinte, é um fato, na realidade. É um fato, não é nem história, né? É um fato da vida real. A Cíntia, ela tem 28 anos. Semana passada, quinta-feira, ela sentiu contrações, dores na barriga. Ela está grávida de 36 semanas, já quase no parto, quase há 8 meses para 9 meses e ela sentiu fortes dores. Ela foi até o médico, foi até o hospital, fizeram vários exames, novos ultrassom, raio-x e a criança não respondeu. E a informação foi dada na última segunda-feira desta semana de que ela teria perdido o filho. Ela era uma menina, uma bebê, uma menina. O Pedro, que é o marido da Cíntia, nós entramos em contato com ele através da rede social. Houve manifestações apelando para que as autoridades pudessem dar uma atenção ao caso desse casal, que, lamentavelmente, perdeu a filha, o bebê, com 36 semanas de gestação. A Cíntia, anteontem, quarta-feira, foi colocado um balão, que é um procedimento médico, né? Para que pudesse expelir o bebê, pudesse sair do parto normal, natural. Só que não teve sucesso. E agora, a informação que eu tenho é que a Cíntia foi para o centro cirúrgico, né? É isso? Foi para o centro cirúrgico para que pudesse agora fazer a cesárea irritar a criança, né? Uma vez que a criança está sem vida no ventre da mãe. É triste nós termos de noticiar, dar para vocês... Passar para vocês, para os senhores aí, essa informação. Mas, temos que dar, porque muita gente está questionando e perguntando. Como é que está a Cíntia, né? A repercussão da rede social foi muito grande. Como é que está a Cíntia? Nós não vamos colocar aqui imagens da Cíntia, nós não temos, aliás. Mas, ela está sendo submetida agora, nesse momento, a uma cirurgia aqui no Hospital Santa Bárbara. Aliás, o Hospital Santa Bárbara está dando aí toda a atenção, né? Todo o respaldo, respaldo aí para o casal, né? Para a Cíntia e também para o Pedro, fazendo o possível. Os médicos estão fazendo o possível e também o impossível para agora salvar a mãe, né? Para que ela saia com vida dessa cirurgia. E a causa morte da criança é depois que a família vai ver, né? O que realmente aconteceu, o que fez com que a criança não resistisse dentro, ali, do ventre da mãe, né? Da barriga da mãe, né? Não é o momento de agora colocar na cabeça, né? Da família, ah, você tem que ir atrás, não. Tem que agora rezar, orar e torcer para que a mãe saia bem dessa cirurgia. Depois, vai ter que ser aberta uma sindicância para ver se durante o pré-natal não houve negligência, né? Sim, porque o próprio pai, o Pedro, disse para mim o seguinte, Nilson, quando a minha esposa, ela ia, chegou, chegava o dia de passar com a médica, Foi cancelado mais de duas, três vezes, né? Foram canceladas mais de duas, três vezes as consultas. Será que houve negligência durante esse pré-natal para com a Cíntia Barbosa? Né? Então, nós estamos acompanhando aqui o caso dela. Ela está agora, neste momento, no Hospital Santa Bárbara. Repito, o hospital está se desdobrando, atendendo da melhor forma possível para que a cirurgia, através da equipe médica do hospital, possa ser uma cirurgia de sucesso, né? Que Deus a proteja muito, que Deus a proteja aí, agora, né? Dê muita força para o seu esposo, Pedro. Conte conosco, viu, Pedro? Nós vamos com vocês até o fim para saber, depois, a causa-morte do bebê de vocês, da filha de vocês e se houve negligência ou não. Pode ter certeza que nós vamos atrás. Pode ter certeza. Conte comigo, assim como eu fui aí, pessoalmente, cara a cara, conversar com você, orientá-lo sobre a situação da sua esposa. Tá bom? Olha, subiu para 335 casos, é isso? 335 mortes por Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um número muito alarmante. Veja só, minha gente. Um número alarmante e preocupante também, né? Por quê? Olha aí, até agora, a cidade possui 2.734 casos suspeitos, mais 4 óbitos suspeitos, total de casos confirmados 12.020, descartados 42.610 e 11.009 casos curados. A ocupação de leitos públicos em Santa Bárbara do Oeste chega a 100% ainda. 10, 11 dias consecutivos com respiradores, eu estou falando, hein? Com respiradores. É o 11º dia consecutivo. E 83% de enfermaria sem respiradores. Caiu um pouquinho, né? Graças a Deus caiu um pouquinho. Porque até ontem, nós noticiávamos aqui 100% também dos leitos sem respiradores ocupados, né? Por isso que eu falo. Chegou o final de semana? Responsabilidade. Responsabilidade total, minha gente. Vamos fazer a nossa parte? Não saia de casa no final de semana. Fique em casa com a sua família. Final de semana. Você que trabalhou aí, teve que trabalhar a semana toda. Ou você que porventura trabalha no final de semana, saia somente o essencial. Vamos evitar aglomerações. Não façam festinhas. Não façam festinhas. Não façam aglomerações. Isso nós estamos falando para vocês aqui todos os dias. Nós estamos, estamos vindo aqui, ó, cobrando o poder público, cobrando o município, para que o município também haja, faça ações para ajudar o nosso povo. Tem muita gente passando fome e necessidade. O município tem que fazer campanha de conscientização. As pessoas têm que ter consciência, responsabilidade, né? Claro, né? Tem pessoas irresponsáveis, mas também o poder público tem que agir, tem que entrar, tem que vir com ações. Nada de aglomerações, evite, evite ir em supermercados com a família toda. Se vai alguém da sua família no supermercado, deixe que apenas um avar. O restante fica em casa, né? Fica em casa aí, né? Olha, uma obra abandonada na rua Professora, como é que é o nome lá? Professora Iraildes Martins Machado. É no bairro Terras de Santa Bárbara. Veja só como que está esse local, minha gente. Tem causado muitos transtornos para os moradores, muita preocupação para os vizinhos ali dessa obra. Parece que é uma obra de piscina, né? Vai ser construída uma piscina. Eles pedem... Olha lá, está vendo? É uma obra, será construída uma piscina. Olha a água, está verde a água, água parada. Propícia para a proliferação do mosquito da dengue. Um vizinho enviou as imagens do local aqui para a nossa redação. Obra abandonada, muitos entulhos na calçada. É uma gravante, é um projeto mesmo de piscina, viu? Olha lá, água parada. E acaba sendo criador do mosquito da dengue. A prefeitura já foi informada sobre o problema. E aguardamos aí medidas a serem tomadas para que o proprietário seja notificado. Notificado, não pode ficar daquele jeito. Vocês viram lá? Não pode ficar daquele jeito. Água parada, obra parada, água parada. Olha a situação. E os vizinhos? Ouve a gente. Rua professora Iraildes Martins Machado, no Terras de Santa Bárbara. E eu vou cobrar essa situação. Vou ficar de olho, viu? Eu quero agradecer aqui o seu carinho, agradecer a sua audiência. Você que compartilha aqui o nosso programa por toda parte do nosso planeta. Você que compartilha, se inscreve aqui no nosso canal. Na segunda-feira nós voltamos, se Deus quiser. Se você, no final de semana, tiver alguma reportagem emergencial, entre em contato conosco, indique a reportagem. Nós enviamos aí a nossa equipe. Nosso trabalho também é essencial para levar informação para você. Para prestar serviço para você. 997-82-4426. Josué, muito obrigado, Josué. Olha, acompanhei a sua entrevista, hein, Josué. Josué, o diretor de televisão mais famoso do Brasil. Ele está ganhando da Lucimar a Paris, né, do Ratinho. O Josué, entrevista campeã. Parabéns, hein, pelo profissionalismo. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Se cuidem. Tchau, pessoal. Tchau.